Um homem identificado como Adolfo de Oliveira, de 37 anos, foi alvejado por dois disparos de arma de fogo. O fato aconteceu na noite desta terça-feira, por volta das 20h50min, no bairro Arara Azul, na rua dos Angelins, aqui em Nova Mutum. Câmeras de segurança de um estabelecimento comercial registraram toda a ação dos criminosos. Dois homens e um a moto se aproximam do local, o carona desce, vai em direção à vítima, saca a arma de fogo e efetua dois disparos. Após o ato, o homem volta para a motocicleta, aonde o comparsa o espera. Ambos fogem do local, tomando rumo ignorado. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e encaminhou Adolfo, ainda com vida, ao Hospital Ilda, em estado grave. Foi acionado via rede rádio da PM, para deslocar até o local ali, onde tinha uma suspeita de vítima por arma de fogo. Nós chegamos no local, lá a gente viu que a gravidade da ocorrência era muito alta e, tendo em vista que a vítima teve um disparo de arma de fogo na face, que transfixou na nuca, né? Aí, diante da gravidade, a gente já fez a avaliação primária e deslocou com a vítima, fazendo os procedimentos de APH, os primeiros procedimentos de APH até chegar no hospital. Bom, as informações que nós temos até o momento, de que realmente era grave, como o senhor mesmo disse, mas não se tem aí um parecer se a vítima ainda está em vida ou se faleceu? Ainda não se tem esse parecer, né? Que é só o médico mesmo para dar esse laudo, se ele está vivo ou não ainda. A Polícia Militar, Polícia Civil e a Perícia Oficial e Identificação Técnica Politec estiveram no local onde foi encontrado um projétil que passará por perícia. Até o fechamento desta edição, os dois suspeitos não foram encontrados.